E aí torcedor, beleza? Tô chegando para atualizá-lo com as informações desta quarta-feira nas categorias de base do Galo. E eu começo com a equipe Sub-20, que no próximo domingo enfrentará o Cruzeiro em clássico válido pela sétima rodada da fase hexagonal do Campeonato Mineiro. O técnico Ricardo Rezende orientou na manhã desta quarta-feira, no Campo 3, atividades técnicas e, além disso, aproveitou para motivar o grupo na busca por mais três pontos. O Atlético, neste momento, é segundo colocado na tabela de classificação e precisa manter-se assim até o final desta etapa para garantir presença na decisão do título. E agora, as informações do time B, que volta a campo sábado, às quatro horas da tarde, para enfrentar o Ipatinga, no Vale do Aço, pela 15ª rodada do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. O técnico Caio Zanardi não terá os volantes Ralf e Xavier suspensos, mas, por outro lado, é uma boa oportunidade para dar chance a jovens mostrarem o seu valor. Caso, por exemplo, do volante Pedro, nosso convidado neste momento, falando sobre a semana de trabalho e a expectativa de poder atuar contra o Tigre no Vale do Aço. Uma semana de trabalho muito intensa, com um sol muito forte, semelhante ao que vamos enfrentar lá em Ipatinga. Um jogo muito importante, temos que buscar o resultado para continuar vivo na competição. Estou trabalhando firme durante a semana, mas se o professor Caio optar por mim, está preparado. Valeu, Pedro! E boa sorte para você no jogo deste final de semana. Por último, mas não menos importante, sábado teremos o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro Sub-15, entre Atlético e Cruzeiro. A partida, marcada inicialmente para as 9 horas da manhã, foi alterada para as 4 horas da tarde, na Toca da Raposa 1. Boa sorte aos garotos nessa decisão do Estadual Sub-15. E é isso, estas são as informações desta quarta-feira, aqui direto da Cidade do Galo, sobre as categorias de base do Clube Alvinegro. A gente volta amanhã atualizando você, torcedor, com tudo sobre os nossos times da base. Grande abraço!